Música E aí, Ricardo Nunes! Bem, meu amigo! Por que Ricardo Nunes? Porque é o melhor prefeito da cidade de São Paulo, ele é o prefeito da periferia, porque ele, como eu, viemos da periferia. Por isso, gente, não podemos perder esse prefeito de jeito nenhum. A cidade ganha muito com a eleição. Então, eu pego Ricardo Nunes número 15 e eu, 5, 5, 1, 2, 3! De periferia para periferia! É isso aí! Obrigado!